O meu negócio principal é atender bem o cliente. Eu aprendi, inclusive uma coisa que eu aprendi na própria Expert, se não me engano do ano passado, é de você sentar com o cliente e deixar bem claro a estrutura de trabalho. Quando eu pego clientes menores, 300 mil, 400 mil, eu deixo claro para ele que o meu foco é o trabalho dos produtos. Então ele tem os produtos, a gente fez a alocação. Eu não vou acompanhar a carteira dele no dia a dia, mesmo porque com 200, 300 clientes isso é impossível. Só que eu acompanho os produtos em que estão meus clientes. Os produtos que eles estão, a maioria dos meus clientes, são os mesmos. De acordo com o perfil, mais para um lado, mais agressivo, mais para um lado, mais conservador, mais em renda fixa. E eu acompanho os produtos. Em abril de 2013, eu tinha 2% da minha carteira em renda fixa. Hoje, são 60%. Então, se você não ficar atento ao que está acontecendo e ter agilidade de auxiliar o seu cliente nas mudanças, você acaba ficando para trás. O negócio vai se adaptando com o tempo. Na medida que você cresce, vai se adaptando. É importante você deixar claro para o cliente como funciona o seu trabalho. A hora que tem essa oportunidade, eu mando para todo mundo. Eu ranqueio minha carteira do maior para o menor cliente. E aí eu vou olhando a carteira de cada um deles, se vale mudar alguma coisa para essa oportunidade, ou se a carteira dele não tem necessidade ou não tem liquidez para uma mudança dessa. Então, eu já deixo bem claro quando eu tenho reunião com o cliente sobre isso. Uma das coisas que eu sempre me preocupei muito é resposta rápida. Eu não lembro de nenhum momento nesses, sei lá, 7, 8 anos aí de relacionamento, que ele não tenha me respondido e-mail, telefone, sei lá, em 10, 15 minutos. Então, isso também te dá muita segurança. Dia 31 de dezembro, um cliente me ligou às 10h30 da noite para falar de CDB. Eu atendi e fiquei 40 minutos com ele no telefone. Dia 31 de dezembro, às 10h30 da noite. Ele não ia fazer nenhuma TED, nenhum resgate, nenhuma movimentação, nem naquele dia, nem no dia seguinte. Então, é estar disponível. É o que eu gostaria de estar fazendo dia 31, às 10h30 da noite? Com certeza não. Mas eu quero estar disponível para ele e assim eu gero confiança. E quando ele quiser alguma coisa, ele sabe com quem falar de investimento. O que eu mais valorizo no trabalho do Charles, um é a total transparência que ele tem para nos dizer qualquer coisa. Até quando a gente, ah, eu vou achar tal dinheiro que eu quero trocar meu carro, que eu quero comprar um carro mais novo, etc, tal. Ele, olha, será que é o momento? Será que é tal coisa? Será que você não está baixando muito? É como se, no sentido figurado, o dinheiro que eu tivesse guardado lá no escritório dele. Dentro dessa estrutura de trabalho que eu tenho hoje, eu acho que consigo atender até mais ou menos 300 clientes. Se eu tiver mil clientes, não tem como estar disponível para todos eles toda hora. Então, eu preciso manter uma carteira enxuta se eu quero manter a estrutura do meu escritório do jeito que é hoje. Que tem a mesma estrutura desde que eu comecei em 2008. Show, eu e uma secretária. E o meu trabalho nos últimos três anos foi muito mais em aumentar o médio para o cliente do que aumentar a quantidade de clientes. Na hora que você vai aumentando o médio para o cliente, você naturalmente acaba atingindo clientes com maior patrimônio também. Então, esses clientes te indicam pessoas com maior patrimônio. E isso ajuda você a aumentar uma base de uma forma mais acelerada, mais assertiva e mais fidelizada, que é o mais importante de tudo. Eu leio bastante notícias, acompanho o valor econômico, exame. É importante para você acompanhar o desenrolar macroeconômico, tudo o que está acontecendo. Eu acompanho demais o mercado de juros futuro. Porque o mercado de juros futuro, ele é o que impacta diretamente, por exemplo, nas debênturas de infraestrutura. Estratégia e inteligência são muito importantes para você fazer o negócio no longo prazo. Estratégia e inteligência sem intensidade não vai te levar a lugar nenhum. A primeira coisa que tem intensidade, porque você vai ter decepções, vai ter momentos mais difíceis. Seja que não consigo captar, seja que a carteira dos clientes não está desempenhando como você esperava. Então, sem intensidade, esses fatores vão minando o teu negócio. É tão grande o mercado e tão poucos trabalhando, que não é concorrência. É muito mais desenvolvimento do mercado para todos do que olhar isso como uma concorrência. E depende da gente aproveitar a oportunidade, continuar crescendo e falar que a gente fez esse mercado no Brasil. Felizmente ou infelizmente, eu sou ser humano. Como ser humano, nunca estou satisfeito. Eu me lembro quando eu comecei em 2008. Eu tinha como objetivo, em sete anos, captar 10 milhões. Agora faz sete anos que eu comecei o negócio. E hoje eu estou com 140 milhões. E não estou satisfeito. Então, qual que é o objetivo? É continuar crescendo. O limite, a gente vai saber mais na frente. Mas, por enquanto, não tenho... Se você me perguntar hoje qual que é o número bom, eu diria que hoje o número bom é 300 milhões de patrimônio administrado. A questão é que quando eu chegar nos 300 milhões, eu vou estar satisfeito? Ou vou querer chegar em 600? A sete anos. O limite é o mínimo. O limite é o mínimo. O limite é o mínimo. Eu me disse. O limite é o mínimo.